Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E voa falar, né? Tá, tá chacor, voa falar uma chumada. Né, né, vai chumada a peça, voa falar. Tá chacor. Porquê? É, stop. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto